Metrópolis apresenta Barraco Armado no Planalto, com o Ilustríssimo Senhor Presidiário e Ex-Presidente Lulo da Silva, o Ilustríssimo Senhor Presidente Jair Bolsonaro e a Ilustríssima Senhora Empichada e Ex-Presidente Gilma Rousseff. A apresentação da nada Ilustríssima, porém gostosíssima, Carmela. Barraco Armado no Planalto. Simba! Bora, comunidade! Começando mais um Barraco Armado no Planalto por aqui, meus amados. Bora partir pra ignorância com meus convidados, já vou chegar mandando um salve pra ele, Bolsonaro, querido. Olá, Carmela, olá, ouvintes do Metrópolis, sempre um prazer estar aqui com vocês. Adoro, sempre muito eloquente em seu discurso. Gilma Gostosa, nosso morangão de galá, amada. Oi, Carmela, tudo bem? Ó, adorei, tô aqui de novo. Boa pra nossa sorte. Olha, bora fazer aquela ligação diretamente pra República de Curitiba. Alô! Oi, querido! Oi, minha querida Carmela, tudo bom com você, minha companheira? Tudo mara! É isso aí, tamo aqui de novo de volta, hashtag LulaLivre. Adoro! Tudo no hashtag logo ele, que não consegue postar nada, né, queridão? Mas tá bom. Olha, falando em postar, fazer e acontecer a pergunta que não quer calar. Bolsonaro, garoto, tu vai ou não vai pras terras lá, meu amor, americana? Eu tive um problema aí lá com o pessoal dos Estados Unidos. Entrei entrar em contato com o Trump, só que ele é muito ocupado, assim como eu, um presidente que trabalha. Mas eu não tô preocupado com isso, eu já conheço a Estátua da Liberdade. Sou muito amigo de um empresário aqui do Brasil que tem várias dessas. Já fui lá conhecer. O rapaz da Havana lá, né? Ele não. Havana não, porque a Havana é Cuba. Adoro! Eu não gosto de Cuba. Pelo jeito, a única Estátua da Liberdade. Quem vai conhecer é essa daí, ó. O Trump deu uma moral pra ele danada, né, meu? Tu viu lá, né, com o prefeito de Nova Iorque. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Não vi pra essa moral toda lá, não. Defendeu, não. Eu não gosto desse papo de liberdade, Estátua da Liberdade. Infelizmente, eu tô aqui preso aqui. É o vivo tentando pensar fora da caixa. Ô, Lula, você já conheceu aí, ó, a Estátua da Liberdade? Não, nunca conheci, não, companheiro. Eu fui, é linda. É linda, a coisa mais linda do mundo. Agora, esse daqui, ó, não vai conhecer Estátua da Liberdade. Eu fui. Eu fui na Casa Branca. Ele foi também. Mas eu fui também lá na Golden Gate, que não é em Nova Iorque, mas também... Eu fui, e é linda também, que não é vermelha. Que não é dourada, mas é vermelha. Eu não sei se você sabe. É Golden Gate. Tinha que se chamar o quê? Red Gate. Olha, toda poliglota maravilhosa. Alguém baixou aqueles aplicativos de inglês, né? Tô vendo, e de Golden tu gosta, né, Bolsonaro? Tem um trauma terrível, e até hoje não sei o que é. Olha, falando em Bolsonaro, meu amor, como é que essa história soa na TV o tempo inteiro, garoto? É Silvio Santos e a Luciana. É depois do barraco, né? As pessoas tão vendo que eu tenho uma boa comunicação com o público. E foi maravilhoso. Não sei se você sabia. O Silvio Santos tentou me tirar aqui do quadro. Que isso? Fez uma proposta pra mim, ele virou pra mim no bastidor e falou Você quer continuar com a Carmela ou a foto com o Racha Negra? Claro que eu fiquei com a Carmela e os nossos ouvintes aqui, que eu adoro. Com Racha Negra? Com Racha Negra. Ai, meu Deus. Eu acho que daqui a pouco ele vai participar, é do Roletrando. Roletrando? O que tá entrando? É o programa lá do SBT. Fui eu que mandei trocar o nome pra Roda Roda. Adoro. Se fosse entrando, eu já gosto. Mas ele não viu porque tava de coça. Ai, boa. Aproveitei que eu tava lá no SBT, passei lá no Casos de Família. Tô precisando de umas dicas que a coisa tá difícil. Eu tentei criar aqueles meninos da melhor maneira possível. Eu até cantava pra eles, Carmela, você acredita? O que você cantava, garoto? Toda noite eu cantava pra eles, o menino, aquela musiquinha, né? Marcha soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, vai preso no quartel. Felizmente eles só entenderam a parte da cabeça de papel e tá dando problema aí até hoje. Pra dar jeito nesses filhos desse cidadão aqui, só se for mesmo por causa de família. Ou então, tem também quem? A Supernani. Boa. Ela é uma boa também, pra trazer, pra educar esses meninos. Ó, tu tá falando em família, garota. Tô lembrando desse barraco que tá rolando aqui com o nosso governador Roriz. Saudoso. 14 anos aqui à frente da capital federal, gente. Uma brigaiada em torno da grana dele. São só os filhos do Bolsonaro que tão deixando a desejar, não. A filha arada aqui de Roriz, meu amor. O que que é isso, gente? Tavam recebendo um negócio. O que que é isso? Tá incorporando aí, meu Deus. Tá, tem que tá entrando, tomando conta aqui do barraco, gente. Tá incorporando, gente. Tem participação especial. Que aí? É o homem aí, gente. O povo de Brasília. Construiu um viaduto lá do além pra falar com você. Estava com saudade, Carmela. Gente. Do povo de Brasília. Mãe, menina, não precisa me visitar não, homem. Eu tô toda arrupiada. Essas meninas precisam de respeito. Eu olho lá de cima e vejo minha família uma castrastrofe. Castrastrofe. Uma bagunça. A castrastrofe. Tô aqui no meu lote no céu, tranquilo. Olho pra baixo e vejo essa bagunça. Eu venho aqui dar o meu recado pro povo de Brasília. Lote que você doou, possivelmente. É isso que você tá aí em cima, né? Fiz vários. O purgatório já tem uma área chamada Purgatorinho. Adoro. Pra aumentar as vagas. Mara! Obrigada pela participação, querido. Eu que agradeço. E vou voltar antes que o trânsito na marginal pro céu fique lotado. Minha mãe, menininha. Ô, Lula. Ô, Lula. Ô, minha querida. Então, você falou que tava lendo. O que você tá lendo aí? Então, minha querida, eu ando lendo vários livros. Eu andei lendo, inclusive, os livros desse Orvalho de Cavalo aí. Ô, lavou. Eu lavo. Eu lavo, eu lavo de carvalho. Eu lavo de carvalho. Cuidado com o que você vai falar aí, ó. É, bem, eu lavo de carvalho. O astrólogo, né, ele tem fixação com a estrela do PT. Tudo pra ele, ele é contra o PT, contra o comunismo. Mas, na verdade, eu tô assistindo muito seriado, minha querida. Eu tô assistindo Game of Thrones. Geração gote. Lula virou gote. Gote. O que é gote, gente? Gote. História de gote, Bolsonaro. Game of Thrones. Eu não sei nada desses nomes diferentes em inglês. A última vez que eu fui perguntar, deu um problemão. O que que é isso, ô Gilma? Eu vou te ajudar. É Game of Thrones. Ela tá boa de inglês, né? Repete comigo. Tá boa. Ela tá boa. É Game of Thrones? Game of Thrones. Game of Thrones. Delícia, né? Delícia, né? Na verdade, esse seriado é fichinha perto da política brasileira, entendeu? A política brasileira tem muita mais trairagem do que esse Game of Thrones, entendeu? Então, por isso que eu sou Lula da Silva. O pai dos pobres. O filho do Brasil. Destruidor da fome. Inimigo das elites. Senhor dos 27 reinos. Hashtag Lula Livre. Olha, manifesto quase, né? Maravilhoso. O Bolso. E Luciana, meu amor, te recebeu bem? Recebeu maravilhosamente. Eu tô adorando essa fase midiática do meu governo. Tô vendo. E depois de ouvir as coisas que os meus filhos falam, as coisas que os meus gurus falam, ouvir a Luciana foi tranquilo. Mas não precisava ter mostrado a barriga. Você concorda comigo, Carlos? Ah, mostrou barriga pra Silvinho, né? SBT. Parafraseando minha colega de bancada. Delícia, não é? Ah, delícia. É porque ele tem fixação com tanque, com essas coisas de exército. Achou que tinha tanquinho, quis mostrar aquela barriga toda flata, toda feia lá. Tá longe de ser tanquinho aquilo ali. E nessa guerra, menino? De Olavo com os militares, tu fica de que lado, garoto? Eu tô naquela situação do homem que a mulher não gosta da sogra e a sogra não gosta da mulher dele. Entendi. Então eu tenho que fazer sala com um lado, faço sala com outro pra manter o equilíbrio. É a sala toda. Quase o Palácio do Planalto todo de tanta sala. Tá difícil. Tá difícil. E tu, Gilma? Menina, eu tô cada dia ficando mais estupefata com o que tá acontecendo. Ela andou estudando. Total. Sempre. Eu sempre estudei. Agora é o seguinte, eu não sei se você viu. O ministro dele... Qual o ministro, companheiro? Da educação. Nossa. Mas você viu as notas dele? Porque ele quer fazer corte na universidade, aí o pessoal foi lá e viu as notas que ele tirou. O coletivo dele era zero. Era zero, só nota zero. Era só cachaça. Não julgo não, porque eu também gosto. Ia falar, cachaça não costuma ser um problema. O sujo falando... Hashtag Tim Cachaceiro. Tim Cachaceiro. Antes Cachaceiro, que maluco. Não é não, Bolsonaro? Nossa! Indireta recebida com sucesso. Presidiário. Adoro. Bolsonaro, querido, muito obrigada pela participação fechando mais um barraco armado no Planalto. Eu que agradeço, Carmela. Agradeço a você, a nossa audiência. E tamo juntos até o próximo programa. Embora, Zilma, querida. Um beijo grande. Ô, Carmela, uma delícia estar aqui. Beijo na alma. Adoro. Lulo, obrigada. Um salve pra Curitiba aí. Obrigado, minha Carmela. Obrigado a todos os ouvintes aí. Em liberdade vai cantar. Em todas as plataformas, barraco armado no Planalto, meus amores. Confere aí, depois tem mais. É tudo nosso. Metrópolis apresentou Barraco Armado no Planalto. E aí, depois tem mais. E aí, depois tem mais. E aí, depois tem mais.